A manifestação realizada pelas ruas de Braço do Norte teve como destino a delegacia de polícia da cidade. Os amigos e familiares pediam justiça e questionavam as autoridades sobre o sumiço de Edivan Matos, de 21 anos. Ele foi visto a última vez em uma confraternização entre amigos no bairro Vila Nova, em Braço do Norte. A família registrou o boletim de ocorrência no domingo. A polícia investiga o caso e não tem nenhuma novidade sobre o desaparecimento.